E todos os idosos do Abrigo São Vicente de Paula, aqui em Goiânia, já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Daqui a um mês, eles vão receber a segunda dose e aí sim, as chances de não serem contaminados pela doença aumentam bastante. Quase um ano de muita apreensão, mas se começou a ter um alívio com a primeira dose da vacina contra o terrível coronavírus. 49 idosos do Abrigo São Vicente de Paula receberam o imunizante. Numa rápida cerimônia que contou com a presença do secretário municipal de saúde. Traz um alívio muito grande, né? 2020 não foi um ano fácil para ninguém e para eles. Acostumados a receber a comunidade, visitas, a família e de repente foram privados disso tudo. Então virou o ano e a gente chegar com essa notícia, com essa vacina, trouxe uma esperança. Goiânia recebeu 30.160 doses da Coronavac. Ao contrário do que se previa, a cidade vai receber outras 30 mil doses dentro do prazo para aplicação da segunda dose. Com isso, serão imunizadas, nesta primeira etapa, 30 mil pessoas. Já são vacinados 49 idosos aqui no Lar São Vicente de Paula. Está acontecendo também, em paralelo, a vacinação dos trabalhadores da saúde na maternidade Célia Câmara. Também serão vacinados já trabalhadores da saúde do HDT e do HCAMP e outras instituições de longa permanência de idosos. Depois dessa primeira dose, os idosos voltam a tomar a segunda só daqui a um mês, ou seja, dia 19 de fevereiro. Mas até a imunização completa, os cuidados continuam por aqui. A gente sempre utiliza e temos cuidados com a questão do álcool em gel, lavar as mãos, né? Os funcionários, eles chegam, eles se paramentam entre entrar na instituição. Então, tem toda a questão da paramentação, depois se paramentam para ir embora. Tem todo um cuidado em orientá-los de como prevenir a Covid e não trazer também, né? Porque uma vez eles vão embora e retornam para o trabalho e não trazer o vírus para dentro da instituição. É, e hoje a campanha de vacinação aqui em Goiânia está sendo realizada em mais lugares. O objetivo para essa quarta-feira era imunizar servidores do Hospital de Doenças Tropicais, o HDT, e também do Hospital de Campanha, pela manhã. Além dos moradores de seis abrigos de idosos durante o período da tarde, além da equipe do SAMU. Ao todo, serão 1.597 doses aplicadas nessa quarta-feira.